Foram liberados os novos balanceamentos do Seed, incluindo desde mudanças no acionamento do Ace, mudanças em kits e armas, e até o retrabalho completo dos escudões que vai dar o que falar. Eu testei todas essas mudanças tanto no controle quanto no PC, e tem alguns detalhes que precisam ser ditos. Antes de qualquer coisa, parte desse conteúdo que tá sendo testado faz parte da atualização de meia temporada que vai ser lançada ainda em janeiro, e a outra metade tá apenas sendo testado mesmo, e não deve ser lançado por agora. Como bem disse o NC Jack, programador de gameplay do Seed, essas são mudanças que os devs querem saber se vale ou não a pena jogar pra frente, e isso não é o conteúdo programado pro mid-season. Até porque com meta todo voltado pra defesa, nerfar ainda mais o ataque é sacanagem, né? Então grande parte desse conteúdo só deve chegar em março com a próxima temporada. Esse vídeo já era pra ter saído mais cedo, mas ontem eu fiquei o dia inteiro de cama, então demorou, mas tá aqui. Faltam poucas semanas pro Six Invitation no Brasil começar, e o canal GC Gamer vai te dar um ingresso na faixa pra acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada, e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já larga o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro, e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. Bom, e como eu comentei, tem algumas coisas que não fazem parte do patch de meia temporada, mas tem algumas outras coisas que eu acredito que sim. Como por exemplo, nesse TTS Lab, o Maverick recebeu granadas de fumaça como terceiro gadget, a Thunderbird recebeu escudo como terceiro gadget, e o Capcom recebeu câmera blindada no lugar das granadas de impacto. Isso me parece algo que a Ubisoft lançaria num patch de meia temporada, hein? Inclusive o Pengu, ele até comentou sobre isso, faltam menos de 4 semanas pro Six Siege do Invitational começar e os devs ainda não revelaram os balanceamentos de meia temporada mesmo. Então vai ser um pouco em cima da hora esses balanceamentos pros jogadores profissionais se adaptarem. Porém, uma mudança que tá confirmada que chega no patch de meia temporada é o inclinar sem mirar no console. Agora acessando as opções de configuração, indo em controle, lá vai ter o modo de inclinação padrão e o alternativo. Com o padrão nada muda, quando você tirar a mira o operador volta a postura padrão, e com o alternativo você puxa a mira, inclina pra algum dos lados, e quando você tirar a mira o operador ainda vai tá inclinado. Então sim, o único jeito de inclinar o seu personagem no controle vai ser primeiro mirando e deixando ele lá. E quando você começar a correr a postura volta ao padrão. Então não vai ter como fazer aquele strafe rápido igual no PC, infelizmente. E particularmente, eu não sei se isso daqui vai ter algum efeito na prática ou se vai ser completamente indiferente. Comenta aí abaixo quem joga no console pra gente ter essa opinião pra gente saber se valeu a pena esperar ou não. E teve também alguns bugs que foram corrigidos que eles divulgaram. Dentre eles o bug de morrer pro choque infinito quando tivesse o tubarão na partida, e também o bug da skin elite do silenciador da caveira não aparecer pra quem comprou o elite. porém ainda tem o bug da mira do glass elite, o ex kairos elite e até o controlador dos hologramas elite da yana que não aparecem em partida também né do anobsoft. Agora passando pras mudanças do tts lab que não tão confirmadas por enquanto que vão chegar, a smg11 teve seu dano reduzido de 35 para 32, porém equipando o cano estendido o dano continua na casa do 35 igualmente. O recuo vertical da spas 15 da thunderbird da caveira foi aumentado, porém o kick do primeiro tiro ele foi reduzido. É meio complicado testar recuo de 12 automática, mas resumidamente o primeiro tiro sobe menos e depois a arma pula igual a lacralha. Seguindo tivemos mudanças no Ace, olha só. A Ubisoft pretende alterar o tempo de acionamento do Selma futuramente aumentando de 3.2 segundos para 4 segundos cada fase, ou seja ele levaria de 7,5 para 9 segundos praticamente para conseguir abrir toda a parede. Isso na prática quer dizer que o Bandit ele conseguiria queimar tranquilamente o Selma se isso chegar a acontecer, e o Kaid também teria tempo suficiente de ativar o choque que é algo que ele não consegue fazer hoje, porém apenas se colocasse o choque na mesma hora do Selma. Caso contrário, se demorasse um pouquinho que fosse, o Ace conseguiria abrir pelo menos um pixel. E a mudança mais polêmica que talvez a galera tenha se revoltado foi com a G36 recebendo um aumento de recoil, o que claro nerfa diretamente a Yana. Na prática como vocês podem ver foi aumentado o recuo vertical e horizontal, o que quer dizer que a arma vai pular muito mais para os lados e subir bem mais agora. Eu não consegui testar essa mudança no Stand de Tiro porque ele estava bloqueado por algum motivo no TTS, porém já dá para ter uma noção bem boa por aqui eu acho. Eu ainda testei também essa mudança no controle para a galera do console, então dá uma olhada aí. E outra mudança grande que já está confirmada que chega em março com a próxima temporada é o rework dos escudos. Essas mudanças elas só se aplicam ao Montanha, ao Blitz e ao Fuse por enquanto. A Clash continua a mesma operadora de sempre sem grandes mudanças. Bom, e na prática o que aconteceu? Basicamente agora não tem mais o hipfire, então você não consegue mais atirar sem abaixar a guarda primeiro, você só consegue realmente abaixando a guarda do seu escudo. Porém agora você consegue recarregar sem abaixar a sua guarda, bem como dar facada, então basicamente você não vai abaixar a guarda do seu escudo para nada sem que seja realmente para mirar. No lugar, quando você clicar com o botão esquerdo como já aparece na tela, você olha para os lados. Então isso quer dizer, por exemplo, vamos supor que você está subindo aqui, você dá aquela olhadinha para o lado e volta e pô, tá ligado? Você tem um nível de Intel muito maior, ou se for com outro escudo, por exemplo, você pode parar por aqui, alinhar certinho com a porta, olhar para a esquerda, para a direita, opa, tem um carinha ali na esquerda, voltou, tem um carinha aqui na esquerda, voltou, tá ligado? Então você consegue pegar Intel muito mais rápido. Sem contar que, como vocês viram, todos os operadores de escudo, tanto Fuse quanto Montanha, eles correm igual ao Blitz, com a guarda acionada full time, cara. Então, isso daqui é uma mudança bem grande, viu? E como vocês viram, agora a gente tem uma nova animação de reload em todas as pistolas, e aqui ele abriu a guarda por algum motivo, isso daqui é um TPS, então vai acontecer alguns bugs, mas agora tem novas animações de arremesso de gadgets para você não abrir a guarda, para você tacar o drone você ainda abre, mas para smoke, empil, até para pegar o refém, por exemplo, você não precisar mais abaixar a guarda do seu escudo. Com Montanha, a única diferença é que enquanto ele estiver aqui, ele não consegue fazer nada, ele não consegue correr e tudo mais, ele só consegue realmente olhar para os lados, enquanto ele estiver com a guarda acionada. Porém, tem uma outra mudança bem legal desses escudões, que agora eles conseguem pular por barricadas que estejam fechadas, mano. Isso daqui é muito bizarro. Então, por exemplo, você quer fazer um avanço mais rápido? Pulou aqui, bum, nananã. Ah, não sei o quê, minha equipe precisa comer o bomb rápido, bum. Tá ligado? Esse daqui é perfeitamente, ainda mais para um blitz. Cara, esse daqui é perfeito, cara. Você vai quebrando aqui, pum, pum. E aqui outra mudança também. Não tem mais como você dar uma facada no cara. Você só vai derrubando ele e com quatro facadas você vai dando dano. Então, cada uma dessas empurradinhas que os escudos dão causa 35 de dano nos defensores. Então, na prática, é a mesma coisa do dash do orix, só que aqui ele causa dano, porque cada escudadinha que vai ser enodada causa 35 de dano, tá ligado? Então, é basicamente isso daí. Então, ó. Dois, três, quatro. Com qualquer operador, quatro escudadinhas é o suficiente para eles serem finalizadas. Então, três, quatro. Bonitinho. Um, dois, três, quatro. E você pode ficar spamando esse daqui. O cara tá no chão e nem se levantou ainda. Você pode ficar spamando também. Ah, então, GC, se tiver vindo um blitz, tiver vindo um operador gigante na minha direção, eu não consigo fazer nada, só tenho que aceitar a morte, o bicho olhando para os lados fazendo de tudo. E, na verdade, não. Repara que eu consigo dar um shift, né? Eu consigo correr bonitinho. Mas enquanto o meu escudo estiver recebendo dano, seja de voar e de leze ou um tiro que seja, principalmente tiro, inclusive, eu não vou conseguir correr. Porque repara que no canto esquerdo da tela vai aparecer um ícone de supressão. O escudão, ele fica suprimido enquanto ele tá recebendo dano. Então, se liga. A gente vem aqui... Dá uma porradinha aqui se a gente precisar. Ou só pula mesmo na barricada e percebe, ó. Tá vendo? Apareceu ali o ícone na esquerda. Enquanto o meu escudo estiver recebendo dano, o ícone ali vai atualizando. Então, ó. Ele tá vermelho. Tá vermelho. Enquanto eu estiver recebendo tiro, eu não consigo shiftar, né? Aqui eu tô agachado só pra facilitar o botzinho acertar. Mas, ó. Tô shiftando. Se acertar no escudo, eu paro de correr. E durante todo aquele tempo que tiver ali o debuff, eu não consigo correr, ó. Então, correndo. Olha aqui, ó. Que a gente tava falando. Aqui a gente pegou dois bots. Vai ficar melhor, ó. Eu não consigo shiftar enquanto eles estão atirando no meu escudo. Então, eu recebo essa animação de blurzinho, como se eu estivesse recebendo dano. Eu vou tancando os tiros, mas eu não consigo correr. Então, enquanto eu estiver aqui, ó. Eu não consigo correr essa bolinha vermelha. Tá ligado? Diferente de como era antes, se você vê um montanha, um blitz vindo na sua direção, basta você atirar nele que ele não vai conseguir correr, né? Não é um grande de counter, mas já é alguma coisa. Só que, no geral, sendo bem sincero com todos vocês, se a ideia da Ubisoft era deixar isso daqui mais suporte, eles não conseguiram. Porque os operadores de escudo, eles estão muito fortes. E eu espero que até março, no lançamento final, eles ajustem muita coisa. Porque, cara, os escudos... Eles estão meio broken. Eles estão meio quebradinha... Ai, Ubisoft. E eu tive uma opinião meio impopular a respeito disso tudo. A SMG-11, particularmente, mereceu esse nerf. Até porque, mesmo com ele, a SMG-11 continua a mesma monstruosidade de hoje. E ela acabou sendo alinhada com outras armas da categoria. A SMG-11 já é a arma com a maior cadência do jogo, com 1270 de fight rate. E causa mais dano até mesmo do que submetralhadoras primárias, como MP5 e P90, por exemplo. E isso é meio bizarro, na minha opinião. Sem contar que não precisava. Porém, a G36 ainda tá bem utilizável com um corta-chamas, pelo menos. Agora o Supressor vai ficar um pouquinho complicado. Mas entra naquela linha de tipo... Precisava mesmo disso daqui? A gente sabe que a G36 tá longe de ser uma das 10 armas mais fortes do Seed. Ela só tá ali porque é o que restou pro ataque, tá ligado? Então eu espero que o patch de mid-season faça bons ajustes na defesa, principalmente. E que a Ubisoft pare com essa lógica bizarra de ficar nerfando qualquer arma que se destaque. A gente tá num meta onde destruir a FMG-9, que já é uma arma fraca por si só. Só por causa da popularidade da nuke, tá ligado? Pô, isso daqui é bizarro. Claro, essa daqui é só minha opinião. Com certeza vai ter gente me xingando horrores por conta disso, mas eu gosto de ver os dois lados da moeda pra gente ver se tem mais prós ou contras naquela mudança. Comenta aí abaixo o que vocês acharam dessas mudanças e se vocês acham que elas são bem-vindas ou não dentro do game no final do dia. E por ora é isso. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri